Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos aqui avaliar os resultados da COSAN referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui, vamos fazer comparação aqui base anual 3T22 com 3T23. Depois faremos base trimestral, os nove meses e alguns detalhes indicadores. Vamos lá. A margem EBITDA ajustada estava aqui em 35,7%, passou para 55,1%, ganho de 19,4 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 24,4% para 32,2%, ganho de 7,8 pontos percentuais. Margem líquida saiu de 0,1% negativo para 6,6%, um avanço de 6,7 pontos percentuais. Receita líquida, terceiro trimestre de 2022, ok? Contra o mesmo período aqui, 2023. Receita líquida passou de 11,5 bi para 10,2. Quero de receita não agrada o mercado, mas vamos ver ali as outras bases também, menos 10,9%. Lucro bruto, 2,8 bi para 3,2, ganho de 17,4%. EBITDA ajustado, 4,1 bi para 5,6, ganho de 37,7%. E o prejuízo saiu aqui de 14,8 mil, de um prejuízo para um lucro de 678,7 mil. Excelente, aqui um avanço de 693,6 mil. Muito bom. O que nós vemos de bom aqui e de ruim? Nós vemos queda de receita, que é péssima para o mercado, porém nós vemos que houve ganho de EBITDA e saiu do prejuízo e passou para o lucro. Então, com atenção aqui em relação à queda da receita, os outros números foram bons. Vamos ver o 2T23 agora contra o 3T23. Saímos aqui da margem EBITDA ajustada de 44,2% para 55,1%. Ganho aqui de 10,9 pontos percentuais. A margem bruta saiu de 28,7 para 32,2%. Ganho de 3,4 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 10,4%, já que estava com prejuízo, para 6,6%. Avanço aqui de 17 pontos percentuais. Receita líquida de 10 bi para 10,2, ganho de 2,4%. Lucro bruto 2,8 bi para 3,2, avanço de 14,7%. EBITDA ajustado 4,4 bi para 5,6, ganho de 27,8%. E saímos de um prejuízo aqui de 1 bi para um lucro de 678,7 bi. Excelente. Avanço aqui de 1,7 bi. Muito bom. Então, aqui na base trimestral, nós vemos um pequeno ganho aqui na receita. Isso é excelente. Vemos também um ganho aqui muito bom no EBITDA ajustado. E saímos de um prejuízo para um lucro. Então, na base trimestral, os números estão muito bons. Vamos ver agora os 9 meses aqui para desempatar ali. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like e curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube para o algoritmo. Obrigado. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de 37,8% para 51,6%, ganho de 13,9 pontos percentuais. Margem bruta passou de 23,5 para 29, ganho de 5,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 1,3 para menos 4,2, uma queda aqui de 5,5 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 28,9 bi para 29,8, um ganho de receita de 3,1%. Lucro bruto 6,8 bi para 8,6, ganho de 27,2% e EBITDA ajustado de 10,9 bi para 15,4, ganho de 41%. E o lucro aqui saiu de 370 mil para um prejuízo de 1,2 bi, uma perda aqui de 1,6 bi no período. Então o que nós vemos de positivo aqui é, nós vemos ganho de receita 3,1%, vemos ganho de EBITDA ajustado. Porém, esse prejuízo aqui, ele pode ofuscar aí, obviamente, o ganho da receita, né? E talvez aí travar um pouco o valor das ações, mas temos que ficar de olho agora nos próximos, nas notícias, nos próximos passos aí para ter uma noção. Se o próximo trimestre, né? Que já está em andamento agora, está sendo confeccionado já o 4T23, o que a empresa está fazendo agora, outubro, novembro, dezembro. Já vai trazer resultados aí, né? No 4T23. Então temos que prestar atenção e olhar os gráficos para entender a tendência da ação agora. Então agora é uma combinação de gráfico com procurar estar informado o que está acontecendo no mercado, o rumo da economia, a queda da Selic vem ajudando bastante a recuperação da economia. Então é importante ficar de olho nisso agora, ok? Já que os números aqui, o lucro na base dos nove meses não está bom. Estamos aqui no prejuízo, porém há fatores positivos, como o avanço, o leve avanço da receita, como o EBITDA. Vamos entender por que que nós estamos no negativo ali. Eu tenho alguns dados compilados aqui. Nós observamos que o primeiro trimestre aqui, 2023, não foi bom. Teve um prejuízo aqui de 904.000. O segundo também não foi bom, 2T23. Teve um prejuízo aqui de 1B. E agora a gente pode talvez ver uma possível recuperação, né? Porque foi o primeiro trimestre positivo este ano, ok? Então é importante aí ficar de olho, monitorar, porque nós estamos vendo avanço em relação aqui ao primeiro semestre de 2023. Então a questão é monitorar realmente, ok? Vamos ver aqui a receita líquida, últimos 12 meses está em 40.6 bi. O lucro ou prejuízo, últimos 12 meses está em 462 mil aqui de prejuízo. E a margem líquida está negativa, menos 1.1%, já que está com prejuízo ali acumulado últimos 12 meses aqui, ok? Já o lucro por ação, 3T23, está em 36 centavos. Últimos nove meses está em 68 centavos por ação aqui de prejuízo. E nos últimos 12 meses está em 25 centavos aqui de prejuízo. Valor da ação para os cálculos, 17 reais e 94 centavos. PL 12 meses está negativo, menos 72.76, já que a empresa está com prejuízo. E o PVP está 1.82 com valor patrimonial por ação, 9.86. Estamos pagando aqui 17 reais e 94 centavos por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 9.86. Ou seja, 1.82 vezes mais, ok? Importante ficar de olho nisso para entender se a ação está cara ou barata. Questão, ah, temos que comprar a ação na alta ou na baixa, nananã. Nós temos que comprar a ação quando ela está barata, né? Não importa se está subindo, se está na mínima, nós temos que entender se a ação está cara ou barata. A gente paga 1 real numa ação que a gente acha que está baratinho, 1 real. Mas ela pode estar cara se nós não entendermos estes números aqui, né? Não só porque 1 real parece pouco dinheiro. Às vezes 1 real é caro demais para uma ação que não está valendo 1 real. Pode estar valendo muito mais ou pode estar aí também com desconto no valor patrimonial ali por ação em relação ao PVP aqui. Porém, é importante observar os lucros, né? Temos que prestar atenção no lucro, por isso que o PL é tão importante. Se um PL está negativo, a empresa está no prejuízo. Se um PL está muito alto, acima de 20, eu diria que é um PL relativamente alto, a empresa pode estar cara de acordo com os lucros, né? O valor da ação pode estar cara de acordo com os lucros. Abaixo de 10 eu acho um PL interessante, né? Positivo, claro. Abaixo de 10 positivo, não. Abaixo de 10 menos 72, não. Positivo, com a empresa dando lucro aí, eu acho um PL interessante. Está mais na economia atual, cenário econômico atual. Está bem enxuta a bolsa brasileira. Tem muitas empresas com lucros muito bons com PL abaixo de 10. Então, eu fico de olho no PL e no PVP, VPA aqui também, que são muito importantes, ok? Mas, no caso aqui, o PL é o primeiro indicador que eu sempre observo. Capital social aqui, não houve mudança. 2T23 para o 3T23. Número de ações também não houve mudança. Valor de mercado, 33,6 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 2,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos 1,4 bi. E tem um prejuízo acumulado aqui de 1,2 bi. Já a alavancagem aqui, observando pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, a alavancagem está em 1,7. Não é uma alavancagem elevada. Acima de 2, acaba sendo um pouco mais preocupante, mas não está tão elevada a alavancagem aqui. Apesar aqui do resultado financeiro líquido bem negativo, porque quanto mais alavancada uma empresa, mais despesas financeiras ela pode ter, o que subtrai dos lucros. Então, observando aqui a alavancagem pelo patrimônio líquido, está em 2 o índice aqui. Não está tão elevado também, mas é sempre importante ficar de olho na alavancagem. Empresa muito alavancada, pode ter mais despesas financeiras, mais dificuldades em gerar lucro. Vamos observar brevemente aqui um pouco do histórico do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$16,26. Com base na última cotação, R$17,94, equivale a um ganho de R$1,68 por ação, ou 10,3% a mais. Observando um ano atrás, estava sendo cotada a R$17,10. Com base na cotação atual, R$17,94, isso equivale a um ganho de R$0,84 por ação, ou 4,9% a mais. O gráfico aqui já observamos bem brevemente, ela começou o ano aqui, bem próxima de onde está. Em abril, o mercado sofreu bastante no começo do ano, fevereiro, março, o mercado sofreu muito. E a partir do mês 4, o mercado, a bolsa começou a subir, na expectativa da queda da Selic. Então, o mercado faz o movimento antes do fato acontecer. Tem aquela frase, sobe no boato, cai no fato, alguma coisa assim. Quando o fato já se realizou ali, o mercado já fez o movimento. Então, por isso que ela subiu bastante, atingiu a máxima de R$20,45, R$20,81 ali na máxima. E corrigiu, né, de olhar nos resultados, então para que ela se mantenha crescendo, os resultados agora serão fatores determinantes, né, o catalisador aí para ela. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à COSAM. Se você gostar, por favor, deixe o like e curta o vídeo. Desejo muita boa sorte para você, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Muito bom também ver muitas mulheres na bolsa. Parabéns aí, queremos mais mulheres cada vez mais na bolsa também. Desejo muita boa sorte para todos, para todas, para a COSAM e até a próxima.